De um amorador do bairro Florbanhã, a obra está tudo em vapor. É, graças a Deus a gente esperou tanto tempo, mas hoje a gente está vendo que o pessoal está trabalhando. Apesar de ter começado as chuvas, mas graças a Deus está todo mundo trabalhando. Está devagar, um pouco devagar, a gente queria que fizesse logo, mas está bom. É importante que não parou ainda. Não parou. Você falou que essa obra é de um ano e meio? É, a empresa foi contratada para entregar essa obra com 18 meses. E eles começaram aqui, se não me engano, em maio desse ano agora. E já fizeram bastante coisa. A gente está feliz porque pelo menos as principais ruas, igual essa minha aqui, estão a todo vapor. Gilmar, antes de começar essa obra, quando chovia, como ficavam as condições da rua? Rapaz, hoje a gente pode ver a diferença, né? Porque quando, antes de começar a trabalhar aqui, fazer a drenagem, né? Aqui quando chovia, a água dava no meio da canela aqui, né? Quando a gente saía de casa, que chegava depois de uma chuva, a gente quase não dava nem para chegar em casa. Se tivesse de carro, então, ficava intransitável aqui, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente já pode perceber que com a chuva de duas, três horas aí, poucos minutos já secou. Melhoria, podemos falar que está chegando? Com certeza. O ano que vem, a gente está aí ansioso, esperando logo esse asfalto aí, né? Que é para melhorar para a gente, valorizar o nosso imóvel. E a gente trabalha na área do comércio, né? Com certeza, vai ficar muito bom. Os moradores estão felizes? Todo mundo está feliz aqui, né? Graças a Deus, essa empresa aí, pelo que a gente está vendo, é bem responsável, né? E nós estamos esperando aí o melhor para o bairro Flamboyant, né? Para nós que moramos aqui no bairro Flamboyant, para nós é um privilégio, porque a gente já está esperando por essa obra há muito tempo, né? Só que os primeiros que entraram, não foi para frente. Agora, dessa vez, a gente tem certeza que Deus está do nosso lado e agora o asfalto vai sair mesmo. Percebemos que muitos funcionários, várias máquinas, e nós estamos aqui quase no horário de meio dia, o povo trabalhando na rua ainda. É, realmente, essa última equipe que entrou agora, eu queria até parabenizar eles, porque é com chuva, é com sol e a gente vê que eles estão mesmo empenhados na obra, tá entendendo? Inclusive, esses dias até estava alagado, que aqui é alagado bastante, devido a não ter asfalto, e a gente vê que eles estão no pique mesmo, eles não estão cruzando os braços, não. Vale a pena mesmo pagar o salário para esses últimos trabalhadores, porque a gente vê que eles estão realmente empenhados, eles estão de parabéns, sim. Ah, Joana, qual era a maior dificuldade que você se vivia? É quando chove, na hora de sair de casa, os carros alagam, né? As crianças, quando vão para o colégio, também tem que cruzar muitas poças d'água, muita lama mesmo. E o problema, se fosse só lama, ainda até que dizia, o negócio é que as crianças têm que estar cruzando, para bem dizer, é muita água, né? Inclusive, nós até chegamos a fazer uma brincadeira, que nós ia apelar para o prefeito, em vez do asfalto, trazer pelo menos uma canoa ou barco para cruzar as crianças. Agora não, agora é esperar a obra ser concluída, para fazer vários elogios, parabenizar a toda a equipe, juntamente com o governador, a prefeitura. Olha, esse prefeito, para mim, ele está de parabéns, porque de todos que já entraram, só fizeram promessa, promessa, né? E sumiram, inclusive, teve até um prefeito que entrou aí, que eu não vou citar o nome, que é falta de ética. Ele nem bem começou a trabalhar, já queria aumentar o IPTU. Eu falei, pera lá, cara, ele ainda nem começou a trabalhar, já está querendo aumentar o imposto, que ele trabalhe primeiro, mostre benefício para poder aumentar o imposto. O melhor comércio, que vem todo mundo procurar, para procurar a informação do bairro, procura o Mercado Soares. Soares, podemos falar que essa obra está toda em vapor? Sim, a obra, ela começou, né, esse ano, né, aonde eu tenho conhecimento aqui no bairro Flamboyant, é a segunda empresa que continua a obra aqui no bairro Flamboyant. A primeira foi a GM, mas abandonou a obra, agora é a Global, né, que está. A obra está acontecendo, né? Então, a gente espera que realmente essa empresa que pegou esse trabalho de drenagem de asfalto do bairro Flamboyant, ela possa vir concluir o trabalho aqui no bairro, que para a gente vai ser muito bom. Então, percebemos que quase o horário de meio dia, os trabalhadores estão trabalhando até uma hora dessa aqui. Isso é verdade, né, como você está vendo, está acontecendo um trabalho, né, a equipe da empresa está trabalhando esse horário, então, a gente fica muito satisfeito, porque é sinal que realmente essa empresa vai poder concluir o trabalho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.